Olá, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite! Há pó de ouro no ar! Há pó de ouro no ar! Joga assim pra cima, ó! Há pó de ouro no ar pra todos vocês, tá? Nosso primeiro podcast! Gratidão! Gratidão universo! Gratidão Deus! É o nosso primeiro podcast! Vamos falar um pouco sobre o que é lei da atração. Que muita gente confunde ainda o que é lei da atração, né? Muita gente chega aqui no canal, né? Muita gente não, algumas pessoas. Chega aqui, ah Eliane, eu não sei se eu faço gotas de orvalho não, porque eu não sei se é de Deus, eu não sei se lei da atração é de Deus. Então vamos lá, vamos descrever. Primeiro eu quero te agradecer por você estar me ouvindo, tá? Dê aquele like abençoado aí, o like da gratidão. E depois você comente aqui o que você está achando do nosso podcast, podcast. Às vezes eu até confundo, não sei nem falar direito. É podcast, podcast. E comente aqui o que você está achando. Então vamos lá. Pra mim lembra o antigo rádio, né gente? Antigo rádio, que a gente só ouvia e não via a pessoa. Então tá, lei da atração. Você usa desde que você nasceu. Consciente, quando você está sabendo o que você está usando. Ou inconsciente, quando você não sabe o que você está fazendo, né? E que está atraindo só coisas ruins. Quando você está atraindo só coisas ruins, é porque você está usando a lei da atração inconscientemente. Então, a lei da atração é tudo o que você fala. Primeiro é, assim, segundo a Ronda Baini, que divulgou bastante isso. Segundo ela, é tudo o que você pede, acredita e recebe. São três passos. Primeiro é pedir. O segundo passo é acreditar. E o terceiro passo é receber. E lá na Bíblia, lá na Bíblia, lá em Marcos 9, 23, fala o seguinte. E Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E outro que é bem lei da atração também na Bíblia, que fala assim, ó. Mateus 21, 22. Tudo que pedir, diz, em oração, crendo, o recebereis. Então, lei da atração não é pedir, acreditar e recebe. Depois eu vou te mostrar como você faz isso ao contrário, inconscientemente, tá? Olha, eu estive com uma moça que ela falou que nada dava certo pra ela. As pessoas não gostavam dela, ela não tinha amigos, ela não tinha namorado, ela não tinha ninguém, né? E ela vivia sozinha no mundo. Aí eu falei, comecei a conversar com ela, e eu queria saber por que que isso acontecia. Ela disse que não fazia nada. Aí eu comecei a pesquisar. É o seguinte. Todas as vezes que alguém da família chegava perto dela pra conversar, pra agradar, pra dar atenção, ela repelia, ela não gostava que as pessoas da família ligassem pra ela. Ela não gostava que pessoas da família fossem até a casa dela. E ela morava só. Ela não gostava que pessoas da família ficassem no pé, ela achava que era incômodo, era perturbação, né? Se alguém fosse abraçar ela da família, ela repudiava. Não, não gosto. Então, quer dizer, quando você repudia o carinho, a atenção, você recebe mais disso. Se você dá atenção, se você dá carinho, se você dá amor, você vai receber mais isso, mais disso. Isso é lei da atração. Um exemplo simples que eu quero te dar é, se você tem uma rosa no teu jardim e você tira a foto dessa rosa e envia pra 10 amigos seu do teu WhatsApp, 10 pessoas, essas 10 pessoas, elas vão ficar muito agradecidas com você por essa rosa. E algumas delas vão te devolver a mesma coisa. Às vezes elas não te devolvem a rosa, devolvem coisa melhor, uma oração, um agradecimento, um sorriso. Isso, isso é lei da atração. E gotas de orvalho, hein, gente? O que é gotas de orvalho? Que muita gente tem dúvida. Gotas de orvalho é uma chuva, é um sereno. É a misericórdia de Deus sobre você. Muitas vezes você está ali sofrendo, né? E aí vem gotas de orvalho que limpa, limpa. Você não sabe se você fez um pacto lá da encarnação passada de vir pra cá pobre, né? Porque tudo pode ser, né? Você fez um pacto de pobreza, voto, né? Nós chamamos, né, pacto é voto. Um voto de pobreza, de permanecer pobre, né? Um voto assim. E aí, quando você faz gotas de orvalho, você quebra isso. E você quebra isso juntamente com o Criador. Com Deus, você fala com Deus, tá? Você quebra pactos maldosos, coisas ruins que você veio pra cá e que você tinha que passar. Então, gotas de orvalho limpa isso aí da tua vida. A solidão, principalmente. Aí, você fica liberta pra você colher o melhor dessa vida através de gotas de orvalho. Eu tenho recebido inúmeras mensagens de pessoas felizes. Principalmente pessoas que conseguiram manifestar dinheiro, né? Dinheiro. Então, eu acredito que tem muita gente que fez voto de pobreza, né? E aí, fazendo gotas de orvalho, quebra isso aí. Voto de solidão, de passar a vida toda sozinho. Sem o amor da vida. Há tantos votos ruins, né, gente? Tantas coisas que a pessoa vem pra cá e passa. Né? E através de gotas de orvalho, você pode se livrar disso. Eu vou fazer agora, gotas de orvalho, pra limpar. Limpar a falta de dinheiro. Você toca no seu timo, tá? Assim, leve batidinhas no timo. E faça, você pode contar nos dedos. Faça dez vezes. Dez vezes, pra você ver. Você toca no seu timo e você fala. Divino Criador, limpe em mim com gotas de orvalho. Todo mal, toda falta de dinheiro. E transmute tudo em pura luz. Eu, João, abençoado e milionário. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Sou grato e eu te amo. Gotas de orvalho, para mim, para mim, é uma oração. É uma reza forte. É uma reza poderosa. Que quebra toda a negatividade, todos os pactos, todas as coisas ruins. E ela entra lá no mundo espiritual. No mundo espiritual. E você fala com Deus mesmo. Se você fizer a técnica que eu já ensinei, que é da vela, com a vela amarela, fazendo gotas de orvalho, com a vela amarela. Eu tenho certeza. Se você fizer durante 21 dias, eu tenho certeza. Que algo vai mudar na tua vida. Algo muito bom vai entrar na tua vida. Te abençoando. Muita gente fala, assim, que conseguiu manifestar loteria, com gotas de orvalho também. Eu quero dizer para você que loteria, dinheiro, não amarre só em loteria. Para você ganhar dinheiro, você não ganha só com loteria. Olha, eu ontem, eu fui atrás de uma pessoa que fizesse as minhas unhas. Porque eu nunca fui, assim, muito, extremamente vaidosa para fazer as unhas. Eu até queria fazer uma época distante, quando eu era mocinha, queria fazer. Mas eu nunca tinha dinheiro para fazer as unhas. Então, as unhas para mim era algo, assim, inatingível. Eu achava que tudo era muito caro. Eu fiquei, né? Aí tá. Aí, eu só limpava as unhas. Eu não... Às vezes passava um esmalte, né? Mas não fazia unha como as mulheres fazem toda semana. E aí, tá. Mas o assunto é o seguinte. Essa moça que eu encontrei, que ela fez as minhas unhas, ela limpou, lixou, fez muito bem feita as unhas. E eu percebi que a agenda dela era lotada. Agenda lotada. Foi difícil para eu conseguir marcar o horário. Não é difícil, demorado para conseguir marcar o horário. Porque a agenda é lotada. Muita gente querendo fazer as unhas com ela. Aí, eu te falo. Todos os dias ela tem cliente. Clientes pagantes. Aí, eu te falo. Ela ganhou ou não ganhou na loteria? Eu quero que você me responda aqui nesse vídeo. Essa moça que fez as minhas unhas. Todos os dias, ela trabalha. Se ela quiser trabalhar todos os dias, ela trabalha. Todos os dias, ela tem dinheiro. Alunos pagantes. Ela ganhou ou não ganhou na loteria? É claro que ganhou, gente. É uma forma. O trabalho é bênção de Deus. Não se sinta diminuído porque você está trabalhando. Trabalhar é muito bom. E quando você ganha o dinheiro através do seu trabalho, esse dinheiro até rende mais porque é um dinheiro que... Bem administrado. Que foi através do seu trabalho. Claro, eu amo loterias. Adoro porque eu já fui abençoada com loteria. Meu marido foi abençoado com loteria em 2002. E foi muito bom. Foi na quina. O meu cunhado também já ganhou na lotomania. Então, nós já fomos abençoados. Meu marido ganhou na quina e meu cunhado na lotomania. Mas eu percebi que quando você consegue um trabalho, ou faz um curso, um curso técnico, que você ganha dinheiro fazendo aquilo dali, né? Você também ganhou na loteria. Isso também. Você ganhou na loteria através disso, né? Que é através do trabalho honesto. Então, existem várias formas de loteria. Tem a loteria da caixa econômica, que é a mega, né? Mega. Essas aí que a gente faz, aposta. E tem a loteria quando você consegue um trabalho bom. Consegue alunos pagantes. Usa teus dons e talentos, né? Faz o mundo melhor e você ganha dinheiro com isso. Isso também é uma loteria. Então, você pode ganhar na loteria também. Você pode manifestar a loteria. E como se manifesta isso? Limpando o teu subconsciente de toda a negatividade. Não tem como você mudar a tua vida com o teu subconsciente cheio, manifestando coisas ruins o tempo todo. Pra você ter uma vida maravilhosa, você tem que limpar o lixo aí do teu subconsciente, tá? Através da reprogramação mental. Eu tenho um curso aqui maravilhoso de 21 dias da reprogramação mental. Que vai mudar pra 30 dias, né? E o preço também vai mudar. Por enquanto tá 200 reais. Mas ele vai mudar. Ele vai ter uma reforma. Ao invés de 21, serão 30 dias. Mas isso é outra coisa. Eu comecei a reprogramar a minha mente quando eu achei um livro de Platão no lixo, lá onde eu morava, em Cristalândia do Tocantins. Eu achei um lixo, um livro de Platão, um banquete de Platão. E lá tava escrito Conheça-te a ti mesmo. E aí eu comecei a reprogramar a minha mente. E depois, com o livro Segredo, né? Da Rhonda Byrne. Que ela diz que tudo que você pede, acredita, você recebe. Eu criei uma fórmula matemática. Essa fórmula matemática te ajuda muito a reprogramar a mente. Se você fizer como eu ensino, eu tenho certeza que a tua vida não será a mesma. Eu vou falar um pouquinho dela aqui. A fórmula é P mais P mais P mais S mais G mais A. É bom você anotar isso, tá, amigo? Tá bom, minha amiga? P mais P mais P mais S G e mais A. É o quê? O primeiro P são os pensamentos. Você deve controlar os pensamentos, sim. Porque os pensamentos são o alquímico. Os pensamentos são se transformam em matéria. Pensamentos, palavras. Depois o outro P são as palavras. cuidado com aquilo que você fala. As palavras. Muito cuidado com as palavras. O outro P é o perdão. Tem que perdoar, sim, todo o lixo que jogaram em você. E o G, né, gente? O G é a gratidão. Tem que ser grato a tudo e a todos. E o A, gente? O A é ação. Partir para a vitória. Ação. Se você quer ganhar dinheiro, você tem que fazer um curso, né? Primeiro, reprogramar a mente. Não tem como fazer o curso de reprogramação mental. Depois, agir. Vai distribuir currículo, sim. Vai fazer um curso técnico, sim. Vai ter uma profissão, sim. Temos inúmeras profissões que dão dinheiro, né? Como essa moça que fez as unhas. Ela é manicure, pedicure, podóloga, sei mais o que lá. E ela é cheia, lotada de clientes, né? Então, é agir. É igual a pessoa que quer ganhar na loteria, mas não faz o jogo, não faz a aposta abençoada, tá? E o que mais, gente? Ah, tá. Lei da atração. Você acha que lei da atração tem na Bíblia? O que você acha? Olha, eu já quero pedir que você dê o like abençoado aí. Dê o seu like. Compartilhe esse podcast para três pessoas que você ama, tá? E comente aqui embaixo se você vai compartilhar esse podcast, tá bom? Meus amigos. Ó, lá na Bíblia, Mateus 21, 22. É, lei da atração segundo a Bíblia, né? Porque tem muita gente que fala, Eliane, eu tenho medo, eu não sei o que é lei da atração, eu tenho medo de fazer gotas de orvalho, Eliane, eu tenho medo de fazer gotas de orvalho porque eu não sei se é de Deus. Então, vamos lá. Se lei da atração é tudo que você pede, acredita que vai receber e vai receber. São três passos, pedir, acreditar e receber. Como é? Fala aí pra mim, eu quero que você fala aqui embaixo desse vídeo pra mim. O que é lei da atração? Pedir, acreditar e receber. São três passos. Pedir, acreditar e receber. Ó, Mateus 21, 22. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. E Marcos, hein? Marcos 11, 24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crendo, que recebeste, será vosso. Vosso. São muitos versículos bíblicos aqui, gente. Muitos versículos bíblicos que mostram que a lei da atração é de Deus, sim. O maior professor da lei da atração que já existiu nesse plano foi Jesus Cristo. Jesus Cristo foi quem mais ensinou isso pra nós. Tá? Então, acredite que as coisas virão. Faça decretos. Os decretos são mágicos. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Acredite que você é um deusinho, que você pode tudo. Faça as afirmações. Bom, gente, então, como esse é o primeiro podcast, eu vou terminar aqui, tá? Agradecendo a tua presença maravilhosa por você estar aqui comigo. Agradecendo a Deus por esse trabalho. Agradecendo a Deus por essa oportunidade. Agradecer ao universo. Deus e o universo são a mesma coisa, tá? Deus e o universo são a mesma coisa. Agradecendo ao universo o poder da vida. Gente, eu passei por muitas situações, né? Já passei fome, já passei necessidade. E minha vida mudou. Minha vida mudou muito. Depois que eu comecei a acreditar que ela mudaria. comecei a querer. É necessário que você queira mudar. Um desejo ardente, como diz Napoleão Rio. Esse canal, esse canal aqui que eu criei, o canal O Poder da Mente, Eliane Castro, são para pessoas indignadas com a pobreza. São para pessoas que querem mudar as suas vidas. São para pessoas que não aceitam, né? Porque tem gente que acostumou com a pobreza. Tem gente que não não faz nada para mudar. E tem gente que vê uma técnica e não faz, né? Só vê e não faz. temos a técnica dos cristais aqui, que é o ímã do dinheiro, que eu passei numa live. Tem a técnica da vela vermelha. Tem gotas de orvalho 21 dias. Mas tem muita gente que não faz e quer mudar de vida. As pessoas que deixam depoimento aqui é porque fizeram e receberam. então não deixe de sonhar. Não deixe de querer um mundo melhor. Não deixe de querer uma vida maravilhosa para você. Porque você consegue sim mudar a tua vida. Mas você tem que agir. Faça as técnicas e aja. tenha muito cuidado com o que você fala. Abra a boca e fala. Cuidado. Claro que você deve sonhar. Você tem que sonhar sim. Mas você não pode ficar falando os seus sonhos para qualquer pessoa. Aliás, eu digo mais. Os seus sonhos você não deve falar é para ninguém. Só para você e Deus. Para o universo. porque muita gente não quer ver você rica. Muita gente não quer ver você rico. Muita gente não quer você cocriando coisas maravilhosas. Coisas mágicas. Cuidado com isso. Sônia sim. Faça os decretos sim. Faça gotas de orvalho sim. Mas não sai falando por aí que deseja isso, deseja aquilo. Tá? E é isso meus amores. Eu quero que você dê o like da gratidão. Compartilhe para os seus amigos. E eu quero saber o que você achou dessa nova forma de falar com vocês através do podcast. Um beijo, um beijo na alma e até sempre. Tchau! Pó de ouro para todo mundo. Pó de ouro, pó de ouro. Pó de ouro. Pó de ouro. Pó de ouro.